Bom, agora sim. Não, ainda não. Filha da... Oi, aqui é o André Santir, eu tô aqui finalmente pra gravar a continuação do vídeo 4, se eu não me engano, de Ethanon, que é onde eu tava falando um pouco sobre animação por frame. E ele ficou desse jeito aqui. Agora a gente vai dar continuidade a esse código pra fazer alguma coisa mais funcional, né? Uma coisa que pareça com o jogo de verdade. E... Bom, eu falei isso no último vídeo, não custa repetir, que eu tô fazendo esse vídeo aqui, baseado nesse exemplo aqui, que tá no GitHub, tá na parte dos exemplos oficiais de Ethanon, na sub-passa intermediário. Aí tem esse exemplo aqui, frame animation, que é de onde eu tô tirando a fonte. Então, tanto aquela imagem daquele bruxo lá, eu tô usando dessa que tá aqui no... Tá aqui que você pode baixar diretamente aqui do projeto. E... Também, a gente vai usar hoje essa classe aqui, ó, frame timer, esse código ponte. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o download aqui como... Como RAW aqui, se você fizer o download pro RAW, ou você cria um repositório no local aí no seu computador, um clone desse repositório aqui, se você tá familiarizado com o Git, ou você pode... É... Vira aqui na... 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 Na raiz do... Na raiz do... Do projeto no GitHub e... Vira aqui... Futs, mudou o GitHub agora, não sei onde que tá agora. Tem um link aqui onde ele... E você pode baixar todo o projeto zipado. Cadê? Pera aí, vamos procurar. Aqui, ó, download zip aqui no canto, tá? Então, vai ser alguma coisa desse tipo aqui que você vai ter que vir. Você dá um download zip aqui, ele vai baixar todo o repositório. E navegando aqui por dentro das pastas dele, você pode... Pegar o projeto original, né? Com o código front já pronto aqui. E... Já copia esse arquivo aqui, frame timer, pro... Pro projeto que a gente tá agora. Então, vamos fazer isso aqui. Então, vai ficar assim, nossa... Nossa... Nossa pasta, né? Tá aqui... Tá aqui a pasta raiz do nosso projeto. E vai tá o... O cabeçalho, o frame animation. Aqui nessa pasta. Então, lá no main, primeiro, né? Vamos limpar o código, deixar ele vazio aqui. Deixar set frame. Deixar zerado aqui, né? Ele vai voltar a ser o que ele tava no começo, né? Vou setar o frame zero, só pra manter essa linha aqui. E vamos incluir... A classe frame timer. Bom, nesse arquivo aqui, frame timer.ngu.script, né? Tá declarada essa classe. Vamos começar declarando uma instância dessa classe frame timer. Tá? O que que é essa classe frame timer exatamente? Ela, basicamente, recebe um quadro inicial como informação e um quadro final. E ele vai fazer uma interpolação dessa animação dentro de uma quantidade de tempo mínima que a gente quer que se passe entre cada frame. Bom, essa sprite aqui, ela... Eu expliquei no último aula, ela tá dividida entre 4 por 4. Esse aqui é o frame zero. Esse aqui é o frame 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Eu quero, por exemplo, agora, só pra mostrar pra vocês, quero executar uma animação que vá do frame zero até o frame 3, com 150 milissegundos de intervalo. Vamos ver como que faz isso no código. Vamos supor assim, ó. A gente quer atualizar o timer. Então a gente chama o método update pra atualizar o timer. E a gente quer que nessa atualização ele realize a animação entre o frame zero e o frame 3, como eu mostrei pra vocês aquela hora. que a gente tenha 150 milissegundos entre cada frame. Então, a gente pega daí o método gframe timer, getCurrentFrame, que retorna pra gente o... Aliás, vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui igual tava antes ali, ó. Por exemplo, o int frame é igual, getCurrent, opa, gframeTimer, getCurrentFrame. E ele vai devolver pra gente, então, o frame que tá nesse momento dentro dessa atualização aqui. Vamos ver. Tá vendo? Ele tá executando a animação. Então, desse frame zero aqui até o frame 3 e realizando uma interpolação em 150 milissegundos entre cada frame, né? Bom, funcionou. Agora que a gente já entendeu melhor como que essa classe funciona, vamos começar a implementar um tipo de movimentação pelo teclado, parecido com o que a gente fez na última aula. fazer um pouco diferente do que tá no exemplo frame animation no GitHub, porque eu quero fazer aqui de uma forma mais didática, mas eu recomendo vocês, depois de terminarem de ver o vídeo, esse vídeo aqui, dar uma olhada no exemplo também de lá e comparar, ver o que tá diferente, por quê, só pra ter uma noção melhor e ajuda a entender bem também o conteúdo aqui. A gente sabe, então, que a animação do frame zero ao três, né? São os quadros dele andando pra baixo, né? A gente pode também, nesse método set frame, fazer uma forma um pouco diferente a setagem desses frames, porque a gente tem duas formas. Na verdade, tem dois métodos sobrecarregados desse set frame aqui. O primeiro recebe só um inteiro, um int, né? Que vai ser o índice absoluto do frame dentro do sheet, né? Então, esse aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 15 aqui. Mas a gente pode também fazer referência por linhas e colunas, né? No caso, colunas e linhas, né? Então, por exemplo, ao invés de falar, ah, eu quero esse frame aqui, que é o 5, quero o frame... não, 5 não, esse aqui é o 4, né? Esse aqui é o frame 4, esse aqui é o 5, a gente pode fazer assim. Eu quero pegar o frame da primeira coluna, ou seja, da coluna 0, e da linha 1, que é essa aqui. Então, a gente vai pegar o frame, que seria o 4, né? Mas a gente vai pegar ele por linha e coluna, então seria o frame 0,1. Isso é 0,1. Então, aqui, se a gente colocar... Eu vou colocar um exemplo direto aqui só pra vocês verem. Por exemplo, eu quero a coluna 0 e a linha 1. A gente vai pegar justamente, exatamente, aquele frame que eu falei, tá? Então, a gente pode fazer isso pra determinar a direção pra que o... Essa... Essa... Essa entidade tá se movendo, né? No caso, a linha 0 seria equivalente a ele andando pra baixo, a linha 1 é ele andando pra esquerda, a linha 2 é a direita e a linha 3 é pra cima. Ou, então, a gente pode criar uma outra variável global aqui. Mais uma vez, global aqui eu tô criando pra ficar mais simples de enxergar. Depois eu pretendo mostrar um jeito mais correto de se fazer isso, tá? Um jeito não mais correto, mas eu diria mais organizado. Tá? Então, eu vou chamar de direção essa variável, o int, porque ela vai determinar pra qual direção, ou seja, qual linha, que a entidade tá apontando. Então, se o jogador pressionar a tecla pra baixo, então, ele pega input, input, eu vou get input, handle, e down. Então, se o jogador pressionar pra baixo, a direção vai ser 0, né? E a gente faz a mesma coisa com as outras direções aqui do teclado, por exemplo. Down, up, então, direção pra cima, se não me engano é 3, né? Esquerda, se eu não me engano é 1, e direita também, se eu não me engano, depois eu corrijo se estiver errado. Direita é 2, né? Que é o que sobrou, né? Então, vamos ver se... Bom, ele tá andando, eu tô pressionando... Ixi, peraí que não funcionou. Ah, tá. Ah, eu esqueci o seguinte, não funcionou porque eu esqueci de passar aqui o set frame aqui, a direção aqui, né? Então, no caso, a linha é o frame, esse frame animado, né? Então, a linha dele sempre vai estar nessa iteração de 0 a 3, aqui, e a linha que eu vou pegar, no caso, gdirection aqui. Então, bom, isso deve fazer funcionar. Pronto, agora sim, ó, eu pressionei pra esquerda, ponto pra esquerda, direita, cima, baixo, tá ok. Ele tá animando pra todos os lados. Agora, bom, vamos só, né, fazer ele só... só executar essa operação, se tiver havendo movimento, né? Pra isso, vamos já programar todo o movimento. Eu vou fazer o movimento mais ou menos parecido com o do exemplo aqui. e eu vou criar uma variável chamada direção, né? Direction, que vai começar zerada. E eu vou setar a direção dessa normal de movimento relativa a cada seta do teclado. Então, se apertar pra baixo, então, direction, y mais ou igual a 1. Então, eu tô apontando esse vetor direction pra baixo, se o jogador apertar pra baixo, eu vou fazer a mesma coisa com as outras direções, né? Então, pra cima, subtraio 1 do y, né, pra ele apontar pra cima. Faço a mesma coisa com o x aqui pra esquerda e pra direita. Então, no caso da direita é menos 1 e a... Desculpa, a esquerda é menos 1 e a direita é 1. Daí, aqui embaixo, a gente pode verificar, bom, se a direção se a direção é diferente de de zero, ou seja, se ele tá movendo pra algum lugar, a gente vai animar essa... esse frame, né? Então, o frame, a princípio, é zero. E se a direção for diferente de zero, ou seja, se ele tá se movendo, a gente vai pegar um frame de acordo com a animação. Beleza. Tá ok. Só... Só tá... Ó, tá vendo que ele só vai andar se eu apertar a série? Isso que você não tá vendo, né? Mas eu... Tô falando aqui que se apertou uma... Pronto. Se apertar, ele vai andar. Se soltar, ele vai parar de andar. É... Claro que ele não tá aplicando o movimento ainda porque a gente não usou Edit to Position aqui. É... Bom, só vamos... Vou fazer rapidão aqui essa... Essa animação de transação dele. Vou pegar, então... Vou fazer embaixo aqui. Isso, Entity. Edit to Position. Pra ele se mover, né? De fato, se a gente... Se a gente apertar uma seta... Uma tecla. É... Bom, pegar a direção e... Bom, eu vou multiplicar com essa direção aqui. É o vetor que só aponta pra... Pro... Pro... Pro destino do movimento. Se a gente normalizar esse vetor aqui, quem não... Opa... Procurem no Wikipedia o que é um vetor normalizado e por que ele é interessante e multiplicar esse vetor por uma velocidade. No caso... É... Vamos supor... É... Acho que... Quinze, fica legal. Vamos ver. Ele vai... Mover o personagem... É... Ficou muito rápido. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Fazer essa animação... É... A princípio, eu vou deixar ela... Desse jeito mesmo. E pronto. Ó... Ele tá se movendo... Para a direção onde eu tô pressionando a tecla. É... Bom, tem um problema nessa técnica aqui. É que dependendo da... Da variação da taxa de... Quadros por segundo do nosso programa aqui ele vai se mover mais rápido ou mais devagar. Porque o que eu tô fazendo aqui é mover ele a três pixels aqui por frame. Se a taxa de quadros por segundo for em vinte, se tiver vinte quadros por segundo ele vai rodar... Ele vai andar, né? Se locomover mais lentamente do que se a taxa de quadros por segundo estiver em sessenta, por exemplo. Então... O que a gente pode fazer aqui ao invés de aplicar esse três direto aqui vamos criar uma variável pra... pra velocidade aqui só pra separar a direção e velocidade. Então... Vamos criar a variável speed que vai determinar a velocidade dele e se a gente usar essa função do etanon aqui, ó... Units per second é uma função nativa do etanon esse Units per second que te dá a quantidade de... de pixels que determinada entidade precisa se mover nesse frame de agora pra ele manter uma velocidade constante baseada em unidades por segundo no caso unidades a gente pode traduzir em pixel, tá? Porque como a gente tá trabalhando em escala de pixel tá? 1.0 de largura é 1 pixel então esse Units seria... seria exatamente o pixel então se a gente mover por exemplo 120 aqui a gente tá dizendo que a gente quer que a velocidade seja 120 unidades no caso pixels por segundo e não mais por frame se a gente fizer um movimento baseado em segundos e não por frame independente da taxa de quadros por segundo a velocidade vai se manter é... vai tentar se manter constante né? Claro que a variação ela vai... vai... vai acontecer só que muito menos então é... em vez de 3 aqui eu jogo speed e agora o nosso carinha vai estar se movendo a 120 frames por segundo é... bom eu tentei ser bem rápido aqui nessa parte de... de input de setar a direção e tal porque é uma coisa que muitos de vocês já devem estar bem treinados se vocês tem uma boa boa prática em programação e também se vocês já viram nos últimos vídeos então é coisa muito parecida com o que a gente já viu nos últimos vídeos tá? é... bom por enquanto é só eu quero depois como um próximo vídeo mostrar como que eu faço pra não precisar manter essas duas variáveis aqui no caso essa instância do frame timer e essa variável int não deixar elas global pra gente não ter problema mais pra frente né? pra gente poder também ter um controlador exatamente pra cada entidade sem precisar declarar isso global que é uma coisa que vira uma bagunça desgraçada no futuro bom eu vou encerrar esse vídeo por aqui se vocês quiserem agora eu recomendo dar uma comparada com o exemplo que tá lá no site do Etanon desculpa no site do Etanon nos exemplos e é isso aí beijos boa vida alô tá ouvindo? cadeira barulhenta da porra e aí e aí Obrigado.